Caralho! Vai tomar no cu, porra! Porra! É igrejinha, caralho! Deixa ela sarrar Tá forte Ei Marcelo Queiroz Você pode deixar ela esmolhadinha a paixão Vai comer sua pãozaria o caralho Bota o pente, tira o pente Deixa ela sarrar How's it crazy? Tá forte Tá forte Tá forte Tá forte Tá forte Bota o pente, tira o pente Deixa ela sarrar Tá, 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 tá Tô baka um cuso Sarra forte Sarando na gloxa Sarra forte Iruçando no agar Sarra forte Esfregando na biosa Sarra forte Devagarinho pra iranha Cuidado pra não disparar Sarra forte Tem que lançar pra tropa Pra tropa do serrão Pra tropa da igrejinha Eu vou pra pista sozinho E o troco o chingo da hora É só eu, e o meu meu otá, é só eu, e o meu meu otá com a mochila nas costa A troca que nasce em mão Eu troco, eu troco, eu troco, eu troco, eu troco, eu troco Um tiro toda hora preparado e consciente A tropa da igreja é só pra Caïme pra Caïme Taca imitente, a tropa da igrejinha, só taca imitente A tropa do Ceão, só taca imitente, taca imitente Uma densa é que se rode, viciada em piroca Me taca de remitente, tô rajada na xoxota De quatro, taca na xota, WS bota a bota Me soca, me soca, porra, bota aqui essa piroca Uma densa é que se rode, viciada em piroca Me taca de remitente, tô rajada na xoxota